E vamos ao primeiro vídeo aqui com nosso amigo Jefferson Lima, né? Olha aí, dois tornadões aqui, raiz evocada, dois tornadões aqui respeitados, tem que respeitar. Aqui eu acho que é o 5600, né? Oito médio, a gente... Olha aí, gente. Ah, esse aqui é o 5600, eu acho. É o 5.000, né? Presta uma, viu? Você tá doido? É oito metros e oito, né? Oito metros e oito. Ah, tem tweet aqui, ó. Quando tem ação, viu? A pressão, pressão mundial. Obrigado, nosso amigo Jefferson. Mandou o vídeo pra gente aí. Toga que tem só, meu filho. Anda, olha, daqui não sou nosso amigo Adailton. Ele mandou um vídeo, né? Parece que alguém chegou e ele não mandou o vídeo direito, mas agora vai dar certo. Nossa amiga Adailton do Palio, pancadão. Adailton de Esperantinópolis, Maranhão. Abração pessoal do Maranhão aí. Abração nosso amigo Charmosinho. Vamos lá, Adailton. Fala, Adailton. Te apresenta aqui o meu projeto aqui, Adailton. O presente é agora, dá certo. As consagradas, né? Dei 405, Gabriel. Dei 405, 2Ti. Dei uma bateria de 150. Já mandou a pressão, né? Dei da frente. Engraçado que ele não deixou tudo junto aqui, ó. Podem ver, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Ó, eu vou canal, ó. Pra quando vai voltar o vídeo aqui, rapaz, vamos ver. Ele botou uma tábua aqui, né? No caso, o modo não fica pegando aqui na caixa. Uma coisa interessante, né? Coisa muito interessante. Muito interessante mesmo. Aqui, pra não ficar chacoalhando tudo. Tá na frente. É, tá bom, cara. É tornado, né? Quer dizer, Vulcano. 18, ó. Por isso que eu gosto de carro hatch, né? Esses carros pra cima, assim, pelo menos pra som é melhor, cara. Se fosse um sedan aqui, tava todo escondido só. Mas dá certo, cara. Um palhozinho dá muito bem. Vulcano. Dois médio triton de 12. É, só, ó. Duas TI. Duas. Dei 405. Gostei. Gostei pra tocar um pouco aqui. Aí é pressão, viu? Grave de 18, médio de 12. Numa caixa, meu amigo. É, poucos que acompanham. Coisa. Obrigado, nosso amigo aí. Gostei. É, ó. Eu, eu, eu tava esperando lá. Agora aconteceu. Ando olhando aqui no seu nosso amigo. É, Denilson diz. É, João Itabina. Parece que o sistema dele é duas vezes, né? Eita, bicho. Aqui é o 2200, né? É o melhor, é o mais baixinho, né? E mais repressão. Vai dar. Ai, meu Deus. É bom. Grave. Grave. Agora eu só botava um médiozinho aí, né? ETI. Meu Deus do céu. Se o vizinho dele gosta dele. É, o que é isso? Obrigado, nosso amigo Daniel. Desculpa a brincadeira, viu? Tem que ser uma coisa. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo, Iago Silva, né? Ele que mora no Pernambuco. Eita, ó. Como é, como se diz? É game, né? Eu tenho vontade de comprar isso aqui, cara. Não sei pra onde vai isso aqui. Eu gosto. Eu também de casa, né? Eu também, eu nem falei vídeo. Eu ia ficar dirigindo meu carro lá. Botava um jogo lá que tem de carro e todo mundo joga. Meu Deus do céu. Melhor nem comprar. E aí, Raylan. Para de novo é isso aqui, ó. Sub... É... Aumento de 12 polegadas. Minha vontade. Para isso, eu vou... Querendo fazer a caixa de um sub de 12. 150 watts. Separado, né? Porque minha caixa é tudo junto, meu amigo. É complicado. Caixa, olha. Você for fazer uma caixa boa, não faça tudo junto, não. Meu amigo, não faça ela dividida assim. Meu amigo, dá trabalho demais. Pensado, né? 269 da Hurricane. Twitterzinho hino. Twitterzinho linda da bexiga. E o segredo tá aqui. Escondido aqui, ó. Aquizinho lindo, cara. Bem organizado. Processador tarampos. Dois são dígitos ao 800. Esse aqui é um canal pro grave. Aquilo ali é o quatro canais pra voz. O processador sequenciador. E voltimos pra tarampos. E um usina... Achei, tá ruim de ver aqui, viu? 120, né? Uma usina de 120. É o curioso, vi na hora, né? Ai, presta atenção na vida dos outros. Tô brincando. É porque eu gosto de... Lembrando que essa de Bob é 120 dinâmico, né? Ela no nominal é só 70. E lascou aqui na parede, né? Agora que eu tô vendo, lascou aqui na parede. Não é só pra botar dentro do carro. Eu vou deixar aqui nessa... Gostei da direção aqui. Ficou legalzinho, viu? Oxi. É uma qualidade absurda. Cara, pra quem quer tocar dentro de casa, isso aqui tá perfeito, né? 69, cara. 69 tá como corneta em média. Toca tranquilo. Tá texturizado. Tá com aquele batido de pedra. Que é pra ninguém encostar a mão. Eu botou aquele chapisco que tem nas paredes do Nordeste. Botou um chapisco. Eu acho que é esse tom mesmo, né? Chapisco. Eu sei que aqui ali mesmo me lascarra todinho. Quando a gente tava brincando com os amigos, aí os amigos empurraram a gente naquele chapisco. A gente se rasgarra todinho. Era bom demais, cara. Sinto saudade daquilo ali. Vou juntar com outro vídeo que eu fiz aqui dela tocando. Ah, no caso desse vídeo não tá tocando, né? Ah, tá, ó. Pera essa, ó, viu? Tremendo tudo aqui. Agora, pra quem gosta de tocar dentro de casa, tem que botar uma caixa com frequência mais baixa, né? Pra você sentir o morro, pai. Tem que fazer a caixa de subgrave mesmo, né? A minha é mista. Aí eu sou o nosso amigo Iago, eu gostei, gostei, gostei. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo James de Paixão Grande Maranhão. É, Maranhão. Tá aí, Raelan, meu projeto, né? Coisa linda, papai. Já mesa nova, né? Tá podendo mostrar meu projeto aqui pra você. O bom que essa barra tá mais LED, né? Desse som aqui. Já, os botões já vem com os LEDzinhos. E vou te mostrar aqui logo a parte da metinha de som. A metinha de tarampos, do palio, que eu tô usando. O último que eu tenho da Estetua, né? Metinha muito top. E aqui tá meu projeto, caixa de trio. Aí, rapaz, um Rádio Paulo de 12, não, de 18, né? Coisa linda, ó. Gostei, gostei desse gravo. Eu babo esse gravo porque eu acho bonito. É uma coisa pessoal, eu acho bonito esse gravo. Acho que aqui não é LTS, não, é outro. Grava um aqui, meu amigo, pra um grave pesado, ele é top. Tô usando dois tweetinhos da JBL. Tô usando dois médios e trezentos da JBL também. Mais um voltinho aqui também, né? Que tá forte da pista do meu celular. Top. Caixa aí, respetar. Aqui a parte traseira, aqui uma bateria de 150 amperes. Mais uma fonte de 200, né? Muito boa, as pontinhas. Muito top da usina. Aqui na parte de trás, tô usando... Eita aí. Usando dois, quatrocentos e cinco mil da Eros, né? Top, hein? Aqui eu tô usando pro grave um banda eletro, base, três mil, quatro ohmos. Tô usando aqui um traçadorzinho da Stetson. Tchau. Tchau. Acontece de a quatrocentos que o, que o, 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 a Twitch faz corneta, né? Live. Até que uma mil e duzentas. Por médio, né? Dos médio. Tchau. E tem disjuntor, né? Botou disjuntor aí, gente. Bota disjuntor, viu? Se eu for montar o som da, a pesquisada sobre o disjuntor. Aí ele botou um ventilador, né? Pra ver o som tocar. Vai dar. Dá pra ouvir o grave daqui, né? Se você não tiver um fone de ouvido, bote um fone de ouvido. Se você não tiver um fone de ouvido, bote um fone de ouvido. Pra você ver aí como é bom. Parece um, um... Claro que é grave dezoito, né? Grave dezoito tem aquele chubão gostoso. E o babo grave dezoito. Ah, meu Deus do céu. Ó, viu? Parabéns, nosso amigo Jampilão, meu. Eu não tenho nem o que falar. Não peço mais eu falar nada, meu amigo. Aqui tá top. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tirar desse vídeo aqui que eu... Dá vontade de ter um som também desse aí. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Kawan. Ele disse que é de Alagoas. Tem 12 anos. Sou muito seu fã. Eu é que sou seu fã, Kawan. Deus abençoe grandemente sua família. Seu final de ano aí. E todas as pessoas que estão vendo aí, velho. Sejam abençoadas. Já tá abençoada, né? Aqui, Raíla, o meu som. Tenho duas de doze. Duas cornetas. Um módulo de 250 watts. Um toca-CD. Uma fonte chaveira de 50 pés. E um... Total saco que você viu. Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal? Não quer perder nada, nada. Que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui pra se inscrever. E não adianta só fazer isso, não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo, não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Tadinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fiz aqui no canal, você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda pra ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então, você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse charge aqui. E você aperta aqui em toda, meu amigo. Todinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo aqui em diante, viu? Fica essa dica aí. Aí, dan. Sabuga aí. Sabuga. E hoje eu tô afim de dançar. Aqui é um ufo, né? Eu aperto assim, meu amigo. Eu aperto assim, meu amigo. Eu aperto assim. Suba. Ele é igual a eu, viu? Ele gosta de grava. Impressão. Já tá faltando um led aí. Apesar que a caixa é preta, né? Caixa preta. Mas ficou top demais. Obrigado por assumir o Kawaii e mandar o vídeo dele pra gente. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo, o Cleiton. Ele diz que mora em São José dos Campos, São Paulo. Caixa trio top, hein? Olha, o gravo é separado aqui. É ruim de mara com os óculos em reclame. Não pode botar nem no 50, rapaz. É que tá, moço. Gosto de desgravar. Chega, eu tô todo arrepiado aqui, meu. Deus do céu. Isso aqui acaba com um led e 51. Chega o Zói sair lá, mano. Meu Deus do céu. Ela tá faltando a mesa e o zimbum. Obrigado, nosso amigo aí, Cleiton. Ah, Cleiton, aí você me lascou, cara. Eu fiquei com vontade de tomar. Eu não tô nem tomando. Mas você me lascou aí. Eu vou tirar desse vídeo aqui porque eu não gostei. que derrotado o bebê agora. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo. É MFN, né? Sou o Didi Ibico Itiba, Ceará. Som do nosso amigo é Maurício. O nome dele é Maurício. É, eu segura no gravar ali os limites. Som da Ambev. É, eu gostei da turitinha. Tem a turitinha aqui embaixo. Esses aqui, esses com a luzinha, acho que é o estético, né? Antigo, ele não salvava a configuração. Se tirar a bateria, zera tudo, né? Hoje os processadores, tem muita gente que me pergunta isso, né? Hoje os processadores novos, né? Todos, eles salvam a configuração. Se tirar a bateria, esse aqui mesmo tá lascado. Olha, esse aqui é antigamente. A de pau, né? A de pau, né? Média é bom. Grava aqui não, defini. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Nathanael. Ele que mora em Itatinga, Ceará. É isso. E aí, Railão, bom dia. Bom dia. Nathanael, do estado de Ceará. Mostrar meu projetzinho. Mostra aí, papai. Um gravezinho de 18. 18? Parece de 15, né? De 600. Duas corretezinhas. D250X. Duas ST200. Da Selenio. Dois médiozinhos de 6 polegadas. Paunizinho. Ele botou de ir em pé, né? Aí vem aqui agora. Um médio... Um módulo A2500. A2500 da Power System. Um TS400 da Taramps. Aí sim. Uma fonte JFA de 70 amperes. E um processadorzinho. E... Toca aqui aí só. Um fase de barramento. Óbvio. Ó aí, velho. Bem organizadinho. Eu gosto desse sistema picc... Ó aí, botou até uma tábua aqui, né? Eu também fiz isso aqui. Gostei. Pelo menos quando você for botar no carro. Pessoal errar as rodas junto, né? Você só faz pegar a caixa. Bota no carro e bota tal e tal. É a melhor coisa que eu fiz. Entendeu? Se botar essas rodas na própria caixa. Quando você vai botar no carro. As rodas quebram. Ah, tchapô. Não aguento mais aquela vida. Aí fiz essa tabacida. Esse aqui foi a melhor coisa que eu fiz. Tem até o vídeo aí na internet. Olha lá. Agora tem que parar aqui que dá direitos atorais, né? O YouTube não deixa. Excelente, né? Agora eu botava o médium mais em cima, né? As corridas estão tampando ele aqui. Mas, hein, cara? Alphandês hoje dentro de casa. Gostei. Na tonalha, obrigado aí. Diretamente do Ceará. Pessoal, é top demais. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Ramos. Ele é de Parnaíba, mas mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, olha as praias. Quando a feia eu nunca vi a praia, né? Obrigado, cara. Obrigado. Duas fotos. Meu Deus do céu. Misericórdia. Duas fotos. Deve ser um sistema grande. Pensa que é moleza, hein? Ah, não sei o quê. Aí, ó. Eita, ó. Moleza não, meu filho. Meu Deus do céu. Rapaz, o pessoal tá levando esse tipo de som pra lá fora, né? Aí de São Paulo. Rio de Janeiro, né? É tipo tudo separadinho. Eu gosto desse sistema assim separado. Em vez da caixa toda junta. Só porque dá pra você pegar o grau do carro, pegar o médio. Tudo separadinho. Eu gosto desse jeito aqui. Porque dá menos trabalho, assim, no sentido de peso, né? Eu tenho um problema na coluna, meu amigo. Aí é quando eu ligar. Deixa eu ver se o som tá aumentado. Deixa eu ver se presta. Coisa linda. Olha o grau do exodo. Chama na pressa. Só enchei e derramando. Toca, quer dizer, obrigado, nosso amigo aí, Ramos. Gostei do som, meu papai. Eu gosto, cara. Eu gosto desse som. Quando eu vejo esse sistema assim, desse formato aqui, eu gosto. Tem muita gente que não gosta, né? Então, se lasca. Vamos, tá olhando aqui no som do nosso amigo Rodrigo. Ele que mora em São Paulo, né? Tingran. É Piranji. Olha um subão aqui, quatro subs. Tá de corneta aqui. A meia nove, cara. Sistema diferente, né? Ó, hein, gente? Curra linda. É, tá subgrado da bichinha. E eu sei que tá baixinho. Aí tem mais coisa. Minha vontade, cara. Feito quatro graves desse aqui de subgrado. E lá pra minha cidade lá, mostrar pra o povo o que é som bom. Não é rachar, não. É mostrar mesmo o subgrado. Porque o pessoal lá não conhece o que é subgrado. É, tá diferente dos iguais, gostei. Eita, meu Deus do céu. Subão aqui. Toga que atenção. Vamos dar olhada aqui no som do nosso amigo Tiago Santos, né? Ele que mora em Guarulho. Subiu a serra. Me deixou no poqueirão. Nossa, isso aqui é bom, né? Bota aqui, mexe nesses pau e dá um cheiro na casa da bichinha. Ele tá mostrando até o... Aqui é o grave, né? Isso aqui parece um pouco de subgrado. Bora ver se é a subgrada, mesmo. Tremendo, hein? Quero ver o som, hein? Cadê o som? Acredito que ele não vai mostrar o som, esse filho da mãe. Tiago, cadê o som, Tiago? Não acredito que ele não gravou o som dele, não. Tiago, Tiago. Essas placas de som estão saindo som, Tiago. Mas a gente mandou só a tremedeira do som. Tiago, pelo amor de Deus. Ó, Tiago, tá no TV, né? Manda esse som aí. Acaba mandar só as coisas tremendo e não vai mostrar o som. Esse é o subgrado. Fiquei curioso agora. Vamos dar olhada aqui no som do nosso amigo André, né? Ele disse que mora no Piauí e tem 12 anos. E aí, Railan, isso daqui é meu som. Aí eu vou mostrar esse som aqui, ó. Eu uso essas feitas de lá de modelo 50-50. As primeiras coisas que eu usei foi essas aqui. Que vem com esse controle aqui, ó. A minha nem controla um dia. Com a fita. É, daqui é o controlador. É, um desse aqui que eu tinha. Controlador que faz ligar daqui. Que faz ligar o LED e os comandos. Muito bem. Esse aqui é o infravermelho. É, eu tinha isso aqui tudo, mas não tinha o controle. Não tinha o controle. A bicha ficava com a escala automática. Ele veio tipo com um plásticozinho aqui ao redor. Aí eu cortei pra ficar com um contato melhor. Aí sim, é estudar. No caso, pra frente, né? Porque se botar de lado, ela não pega. Aqui é a ligação da corneta da fita. Não dá pra ver direito, por causa que o flash tá ligado. Aí, ó. Tipo assim, eu vou botar aqui o vermelho. Aí ele apaga. Eu vou botar o azul. Aí ele acende. Porque eu botei assim aqui pra ficar com esse efeito. Desligando. Ah, rapaz. Eu sei. No caso, ele desligou um fio aqui das cordeiras. Ou dos LEDs, ó. Das cordeiras. Ligando. É gambiar a noz interna. Aí esse efeito aqui, ó. Se flau... Flau... Sei lá. Eu também não sei, né? Acho que tá em inglês. É. Eu muito sei de inglês também. Aí ele fica trocando essas outras cores aqui. Ó, o de baixo acende tudo, né? Entendi. Essas cores aqui diferentes. Dota o som pra tocar aqui, vê se toca. Ah, não. Aí esse daqui é o som. Aí seis homens. Esse daqui, ó. É especificação. Não sei falar, não. É Toshiba, né? Vê se tão tocando. Apenas trouxe... Olha a mesa do... A mesa do som do homem aí, ó. Aí, vim. Massa, mas... Cuida pra não queimar esse bicho. Eu tô dizendo, meu amigo. Tô afim de dançar. É... É... É só mundial. Obrigado, nosso amigo aí. Toca que... Vamos dar olhada aqui no som. Nosso amigo... É... Eslay, né? É o mesmo da caixa Pop 12 anos. Ah... Aqui, amplificador. isso não tem fim isso é que é sozinho nessa olha para o lado vários com mesmo semblante então taquinha aqui ta baixa não rapaz agora que ta bom ai Raylan parei de uma estrada vai de uma estrada ligado na tomada é claro que tem fonte não vai ligado ela também na tomada não tem uma fonte de ser aqui viu tpa 3110 acabei de ligar pen drive ta quente esse cantor tem uma música meu Deus do céu ai meu Deus vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Wesley ele diz que é do Rio de Janeiro essa música é massa hein bravox rave né tomara que não tenha direitos de autor pra essa música aqui e lá a entrada é do alto falando é doido pra ver o som em geral mas ele não mostra não é bom ver o grava-se do alto é bom ver o grava-se do alto é bom demais é até bom demais toca que até só eu gosto da puta bem gente hoje ficamos por aqui muito obrigado a todos para participar do som dos inscritos né se você não mandou seu vídeo mande para a gente né e como é que manda Raylan é só você digitar no YouTube você você vai digitar no YouTube como manda um vídeo para os sons inscritos aí aparece um vídeo lá explicando passo a passo manda para a gente que a gente está ansioso para ver o seu som e como você diz dá um like deixa um comentário pode ser qualquer coisa é muito importante você dar um comentário dá um comentário tem que escrever aí não escrever também não é de lascar ninguém escreve mais né digita pronto digita tamo junto e até o próximo vídeo ótimo final de semana a todos tamo junto